Olá pessoal, como é que tá o tempo aqui hoje? Vou mostrar pra vocês aqui, chovendo, tá vendo? A chuva caindo aí, tá vendo? Não é aquela chuvinha forte, é aquela chuvinha fina, mas bem gostoso, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo a chuva caindo aí, ó? Ó, tá vendo? Ó, 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 chuvinha, ó, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, que lindo pé de jaca, pessoal, ó, não sei se vai lá ver vocês verem que tá escuro já, ó, não tá de ver ainda, ó, tá vendo, pessoal? Cheio de jacinho, ó, na hora que ficou cheio aqui eu mostro pra vocês com mascarinha, tô mostrando pra vocês verem como é que tá uma tarde linda, pessoal, que chovendo aqui, Que benção, cara, ó, eu amo chuva, meu, tá vendo que maravilha, pessoal, ó, que tarde abençoada, pessoal, ó, que lindo, meu, que tarde abençoada, ó, pessoal, fechar o dia com vocês aí, ó, com esse lindo vídeo aqui, ó, Na chuva, pra vocês apreciar esse pé de jaca aqui abençoado, pessoal, ó, que lindo, ó, que lindo, ó, tá vendo, pessoal? Esse pé de jaca aqui, esse pé de jaca aqui, pessoal, eu ganhei a jaca, comi a jaca, pessoal, gostei, fiz a muda, plantei, pessoal, e tô comendo jaca desse pé de jaca até hoje, pessoal, tá vendo, ó, que lindo, ó, ó, aprecia a natureza aí, ó, fim de tarde, Com uma paisagem linda dessa aqui pra vocês, pessoal, tá bom? De coração, ó, tá vendo? Ó, pessoal, que lindo, que belo, ó, boa noite, pessoal, um abraço, fiquem na paz do Senhor, até amanhã!